Música Pedimos a todos os candidatos para o batismo Devem se dirigir na igreja com contato grego com o pastor Também solicitamos o irmão Fortunera Mangueira D Eletrobomba para fazermos o enchimento do batisteiro Muito obrigado pela atenção Obrigado, obrigado a senhora Uma mangueira de uma polegada e meia para ligarmos a uma eletrobomba para enchermos o batisteiro Obrigado Maranata Igreja Maranata Sacrificio Fogo Vão